De volta com Rural Notícias e agora nós vamos falar de clima, mas do clima lá nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque a recente pressão dos preços das commodities no mercado futuro que temos acompanhado aqui no RN está relacionada ao bom desenvolvimento das safras norte-americanas em virtude das chuvas constantes que têm melhorado a condição hídrica do solo. Quem está aqui conosco para comentar esse tema é o nosso meteorologista Arthur Miller. Conta para a gente qual que é a situação de momento nos Estados Unidos e em relação também à questão do futuro. Mas antes tem um telespectador que mandou uma mensagem para você. Vamos ver, Arthur? Vamos ver aqui? Queria saber a previsão do tempo para os próximos três meses lá nos Estados Unidos. Está chovendo bem? Como vai ser a safra por lá? Nos pergunta aí o Cristiano Décio e sua motoca, hein Arthur? Conta para a gente. Boa noite. Obrigado, Petri. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Bem, respondendo aí ao Cristiano, eu trouxe mapas aí do Departamento de Agricultura norte-americano que o primeiro mapa, ele vai mostrar principalmente a questão da seca que está por lá. Temos o mapa aí, pessoal? Isso. Ele é um monitor, ele monitora a condição de seca na região. Então, já destacando aqui esse círculo cinza, ele significa que é o cinturão de grãos aí norte-americano correspondendo cerca de 45% da produção, com os principais estados produtores de milho e soja sendo a Iowa, Nebraska e a Illinois. Então, na faixa amarela e cinza, ou melhor, amarela e mais alaranjada do mapa, significa aí uma condição de estiagem e condição para seca mais severa na parte vermelha e vermelha escura. Ou seja, pegando parte até da região do cinturão. Aí você pode se perguntar, mas por que o produtor lá tem avançado com a semeadura, sendo que está até 20% acima, quer dizer, avançado em relação ao período do ano passado. Quer dizer, esse é o mapa de hoje. De hoje, até esse momento. Exatamente. Então, por que eles avançaram tanto na semeadura? E a resposta está aqui, que para os próximos três meses, esse mapa mostra o quanto vai chover nos próximos três meses. Então, a mancha em verde representa chuvas acima da média e em marrom, chuvas abaixo da média. Como podemos ver aqui, parte do cinturão vai ter disponibilidade hídrica com chuvas acima da média e também chuvas dentro da média, principalmente nessa região que estava com o seco. Então, vai ter água no solo e vai ajudar no desenvolvimento do grão. E olhando para a temperatura, vamos ter tempera, esse mapa que ele mostra, principalmente. É o vermelho e laranja, temperaturas acima da média e em branco, temperaturas dentro da normalidade. Então, ou seja, vai fazer calor, vai ter umidade e isso vai ajudar no desenvolvimento do grão. Então, por essa boa expectativa na produtividade, teve essa queda nos preços das commodities, porque com certeza a produção dessa próxima safra vai ser superior aos últimos anos. Quer dizer, esse aí é o mapa da chuva, é isso? Não, esse é o de temperatura. Então, além de ter bons índices hídricos, pluviométricos, os americanos também vão ter uma temperatura alta que ajuda no desenvolvimento do grão. No desenvolvimento. Claro, essa chuva, voltando aqui o mapa, essa chuva acima da média é uma tendência, então, se ela também vir de uma forma muito volumosa no curto período, pode acabar prejudicando, mas a tendência é que a produtividade seja bem positiva. Obrigada. 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 Obrigada.